Quando você era bem pequeno, ela gastava horas lhe ensinando a usar talheres nas refeições, ensinando você a se vestir, a amarrar os cadastros do sapato, fechar os botões da camisa, limpando-o quando você sujava as suas fraldas, lhe ensinando a lavar o rosto, a se banhar e a pentear seus cabelos, lhe ensinando os valores humanos. Por isso, quando os fios brancos vierem, e seria bom que todas pudessem chegar a ter, quando ela começar a ficar mais esquecida e demorar a responder, não se chateie com ela. Quando ela começar a esquecer de fechar os botões da camisa, ou de amarrar os cadastros do sapato, quando ela começar a se sujar nas refeições, quando a mão dela começar a tremer enquanto penteia o cabelo, por favor, não apresse-a, porque você está crescendo, e ela, ela está envelhecendo. Mas basta a sua presença, a sua paciência, a sua generosidade e a sua retribuição, para que o coração dela fique aquecido. E se um dia ela não conseguir se equilibrar ou caminhar direito, segure firme as mãos dela e a acompanhe bem devagar, respeitando o ritmo dela durante a caminhada, da mesma forma que ela respeitou o seu ritmo quando lhe ensinou a andar. Fique perto dela, assim como ela sempre esteve presente na sua vida, sofrendo por você, torcendo por você e vivendo por você. Uma homenagem do Planeta dos Tecidos a todas as mães. Uma homenagem do Planeta dos Tecidos a todas as mães.